Se você é um afiliado iniciante e não consegue vender, não consegue ganhar dinheiro, não consegue divulgar os seus links na internet, preste muita atenção nesse vídeo. Eu vou compartilhar com você um checklist de 6 passos para você lucrar pelo menos 100 reais todo dia. Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e muitas pessoas me procuram querendo dicas, querendo alguma solução para ser um afiliado de sucesso, para ganhar dinheiro com isso, para mudar de vida, mas muitas pessoas não conseguem. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 6 passos que você precisa seguir e no final desse vídeo eu vou compartilhar com você esse checklist aqui detalhado para você poder estudar com calma, para você ver onde que você está errando, para que você possa de uma vez por todas realmente ganhar dinheiro como afiliado. Então se você quer aprender quais são os 6 passos, já clica em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e me siga no Instagram, arroba Michael Risse. Então vamos lá. O primeiro passo é a mentalidade. Muitas pessoas não acreditam no potencial que elas têm. E se você não acredita no seu potencial, ninguém mais pode acreditar por você, porque essa é uma decisão que você precisa tomar. Se você pesquisar na internet, aqui no YouTube, qualquer outro lugar, exemplos de superação, você vai encontrar muitas pessoas em dificuldades muito maiores do que a sua, mas que conseguem resultados muito maiores do que talvez você já conseguiu. Por quê? Porque elas acreditaram no potencial delas, elas não se limitaram. Então tudo começa com uma decisão de você realmente querer o resultado. Você precisa tomar essa decisão. Se você não decidir, você não vai ter resultados. Simples assim. E eu posso te provar que isso realmente funciona. Por quê? Se você pesquisar aqui no YouTube sobre qualquer assunto, possivelmente você vai encontrar algum vídeo ensinando como fazer aquilo. Como fazer um bolo, como aprender um idioma, como aprender a tocar um instrumento e assim por diante. E a mesma coisa é com respeito a esse assunto de afiliado. Tem muitos vídeos aqui no YouTube ensinando a como ganhar dinheiro como afiliado. Mas por que somente uma pequena parte das pessoas conseguem realmente ganhar dinheiro? Por que essas pessoas decidiram que iriam ganhar dinheiro? E isso você também tem que decidir. Se você só olhar o conteúdo e não colocar em prática até dar certo, você não vai conseguir. Então preste muita atenção nesse detalhe, na mentalidade. Você precisa cuidar da sua mente. A sua mente pode te levar pra cima ou pra baixo. O passo número 2 é você entender as possibilidades que existem pra você lucrar na internet. Então nesse mercado de afiliado, existem várias maneiras de você ganhar dinheiro. Então não é porque eu falei pra você assim, ah, eu estou ganhando dinheiro com essa estratégia, que você também precisa aplicar a mesma estratégia. Você tem que encontrar o que é melhor pra você. Então, vou te dar um exemplo. Na sua cidade, certamente tem um supermercado de uma pessoa que tem um bom dinheiro. Porque ela vende ali no supermercado dela, talvez há vários anos, e ela ganha dinheiro com supermercado. Mas será que abrir um supermercado é o seu perfil? Talvez não seja. Eu não sei pra você, mas pra mim não é o meu perfil ter um supermercado. Mas isso não significa que supermercado não dê pra ganhar dinheiro. Claro que dá. Desde que a pessoa tenha o perfil de trabalhar com aquilo. Então na internet é a mesma coisa. Não é porque uma pessoa falou que está ganhando dinheiro fazendo tal coisa, que você precisa fazer a mesma coisa. Você tem que analisar várias possibilidades e ver qual dessas possibilidades é a que mais se encaixa com o seu perfil. O terceiro passo é você entender em detalhes como que funciona o mercado de afiliados. Talvez você saiba uma visão geral do mercado, você entende a grosso modo como funciona. Mas você sabe exatamente o que é ser um afiliado? Muitas pessoas acham que ser afiliado é só divulgar links e ganhar dinheiro. Em tese é isso, mas tem mais do que isso. Tem mais detalhes pra você entender. Você precisa entender como funciona esse mercado como um todo. Porque quando você entende como que ele funciona, fica muito mais fácil de você ter resultados como afiliado. Então basicamente o que você precisa saber? Você precisa entender que as pessoas estão procurando por alguma solução ou precisando de alguma solução. Por exemplo, tem pessoas que querem ganhar mais dinheiro aprendendo inglês pra ganhar um aumento no emprego delas. Então esse é um perfil. Outro exemplo, tem pessoas que querem aprender inglês pra viajar o mundo, mas elas têm medo de não saberem se comunicarem. Então é um outro perfil. E assim por diante. Então com essas pessoas que precisam de alguma coisa, você vai procurar algum produto pra você divulgar pra essas pessoas para que essas pessoas possam comprar de você e você ganha as suas comissões. E é importante você ter bem claro na sua mente quanto que você quer mais ou menos ganhar. Porque se você não souber quanto que você quer ganhar, se você ganhar um real como afiliado, você já ganhou dinheiro. Então vamos imaginar que você queira ganhar, por exemplo, seis mil reais por mês. Então você tem que fazer um cálculo de quantas vendas você precisa fazer por dia pra chegar em seis mil reais por mês. Então vamos supor que você trabalhe com um produto que pague duzentos reais de comissão. Então com 30 vendas você faz seis mil reais de comissão. Ou seja, é uma venda por dia. Quando você entende esses números, fica muito mais claro pra você onde que você precisa ajustar, onde que você precisa trabalhar pra você conseguir os seus resultados. O quarto passo é você entender o seu perfil de afiliado. Existem basicamente dois perfis. Então o perfil autoridade e o perfil tímido. O que é o autoridade? São as pessoas que aparecem na internet. Igual eu estou fazendo aqui. Estou gravando um vídeo e você está me vendo. Mas tem pessoas que não querem gravar vídeos, não querem aparecer na internet. Querem trabalhar de forma tímida, de forma, digamos assim, escondidas. Então você precisa definir qual o tipo de perfil que você vai trabalhar, que você vai atuar, porque baseado nessa sua resposta fica muito mais fácil de você montar a sua estratégia para trabalhar como afiliado. Na minha opinião, você pode trabalhar com os dois tipos de perfis. Mas primeiramente você escolhe um e depois você pode trabalhar com o segundo perfil. Então o que eu recomendo que você faça? Comece trabalhando como tímido, pra você ganhar experiência, pra você entender como funciona. Aí depois que você ganhou experiência, aí você pode ser um afiliado à autoridade, mostrar o seu rosto na internet, porque assim fica mais fácil ainda de você vender, porque as pessoas estão vendo você ali, vendo você ensinando alguma coisa, igual eu estou fazendo aqui, e aí fica mais fácil você passar credibilidade. Mas não é uma regra, se você não quiser mostrar o seu rosto na internet, não precisa. O passo 6 é você saber escolher muito bem qual produto que você vai divulgar na internet. Muitos afiliados cometem o erro de trabalhar, de tentar divulgar vários produtos ao mesmo tempo. Eu não recomendo que você faça isso. É muito melhor você ter foco em um produto, saber divulgar um produto, do que você tentar divulgar 10, 20 produtos ao mesmo tempo, e não conseguir divulgar bem nenhum deles. E lembra que eu te falei no passo anterior, pra você definir o seu perfil de afiliado, se é afiliado tímido ou afiliado à autoridade? Então, baseado nessa resposta, agora fica muito mais fácil de você escolher o produto pra você divulgar. Por exemplo, imagine que você queira trabalhar como afiliado à autoridade, ou seja, você quer mostrar o seu rosto na internet. Então você pode escolher um produto, um assunto que você goste. Por exemplo, imagine que você goste de tocar guitarra. Então você pode fazer vídeos tocando guitarra, mostrando ali como que você faz pra tocar guitarra, como que você aprendeu, e você pode divulgar algum curso de guitarra para os seus seguidores. Agora, se você não vai mostrar o seu rosto na internet, então você pode escolher basicamente qualquer tipo de produto, já que você não vai aparecer. Mas mesmo assim, recomendo que você escolha algum produto que você tenha uma certa afinidade. E quando você for escolher um produto na internet, tome muito cuidado pra você escolher um bom produto, porque tem milhares e milhares de produtos na internet. É bem provável que você fique um pouco perdido de qual produto escolher. Então eu vou te dar aqui algumas dicas de como escolher um bom produto. Escolha um produto que tenha uma boa temperatura dentro da plataforma que você for trabalhar. Isso significa que o produto está sendo vendido. Se está sendo vendido, é um bom sinal. Veja a promessa do produto. Será que é uma boa promessa? Aprenda a tocar violão em 30 dias. Será que isso é uma boa promessa? Tem que ver se o produto realmente faz uma promessa legal que faça as pessoas se interessarem pelo produto. Veja se a página de vendas do produto que você for divulgar tem um vídeo de vendas convincente. Será que a pessoa que assiste aquele vídeo de apresentação do curso realmente fica interessada? Será que tem ali uma história legal do dono do curso? Será que realmente está um vídeo que faça as pessoas terem aquele desejo de comprar? Então é importante você assistir o vídeo de vendas para ver se realmente está convincente. Procure também depoimentos sobre aquele curso. Será que o curso realmente é bom? Tem muitas pessoas falando bem do curso? Será que tem muitos depoimentos negativos falando mal na internet? Então tudo isso é uma coisa que você precisa pesar para ver se o produto realmente é bom ou ruim. Veja se na página do produto tem detalhes do curso que a pessoa está comprando. O que ela vai receber? Quais são os módulos que ela vai receber? Será que está detalhado tudo que ela vai receber? Ou pelo menos parte do curso para ela saber exatamente o que é o curso que ela está comprando? Será que realmente é o curso ideal para ela? Então isso também ajuda a pessoa a tomar uma decisão de compra. Outro detalhe importante é, na página tem ali a garantia de devolução do dinheiro caso a pessoa não goste? Embora por lei a pessoa tem esse direito, mas nem todo mundo coloca esse direito na página. Então quando a pessoa vê ali escrito, Ah, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias, em até 30 dias, isso passa mais confiança para a pessoa poder comprar o produto com você, porque se ela não gostar, ela pede o dinheiro de volta. Uma outra dica é o remarketing. Será que o produto que você está divulgando faz remarketing? Mas Michael, o que é remarketing? Se você pesquisar em algum site agora, tênis, bicicleta ou qualquer outro produto, bem possivelmente depois vai aparecer para você anúncios, seja no seu Instagram, no seu Facebook, em alguma outra rede social, anúncios sobre aquele produto que você pesquisou. Isso já aconteceu com você? Então isso é uma estratégia de marketing para a pessoa ver o produto mais de uma vez. Então quando você divulga um produto e o dono do produto faz o remarketing, isso aumenta a sua chance de vender mais. Obviamente tem mais dicas de como selecionar um bom produto, mas só com essas dicas aqui você já consegue escolher um ótimo produto para você divulgar na internet. O passo 7 é você divulgar o seu link de afiliado do jeito certo na internet. No começo do vídeo eu falei 6 passos, mas na verdade são 7 passos, tá? Desculpa aí pelo erro. Mas vamos lá. Você precisa pegar o seu link de afiliado e divulgar para pessoas que possam ter interesse em comprar aquele produto. Você não vai sair divulgando o seu link em todos os lugares, tem que ser para pessoas que têm um certo interesse naquele produto. E você pode divulgar o seu link de afiliado diretamente ou você pode montar um funil, uma estratégia de marketing com algo mais avançado para você divulgar dentro desse funil o seu link de afiliado, que é o que eu gosto de fazer. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, eu quero só te mostrar aqui quais são os passos necessários para você divulgar. E é importante que você saiba que tem diversas maneiras de você divulgar o seu link. Pode ser através de anúncios patrocinados, pode ser através de influenciadores, pode ser através de redes sociais e assim por diante. A minha dica é escolha uma maneira e fique bom naquela maneira para você saber como divulgar do jeito certo naquela estratégia. Não recomendo você tentar divulgar em vários lugares ao mesmo tempo, senão você pode se perder e não conseguir divulgar corretamente o seu link de afiliado. Se você aplicar os sete passos que eu te passei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados, você vai conseguir ganhar dinheiro, vai poder ser um afiliado de sucesso. Agora, se você quer ter acesso a esse checklist aqui detalhado para você ler com calma, para você ver as minhas dicas aqui, você vai poder acessar o link que está abaixo desse vídeo para você então conseguir acessar aqui esse checklist. Se você aplicar os sete passos, eu tenho certeza que você vai realmente se tornar um afiliado profissional e lá na frente eu quero ver você, ver o seu nome no ranking ali dos top afiliados do Brasil. Isso só depende de você. E se você ainda não assistiu as minhas quatro aulas para afiliados iniciantes, eu vou deixar também o link aqui abaixo desse vídeo, porque ali tem dicas bem legais de como que você pode vender na internet como afiliado. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou realmente, clique em curtir, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, me siga no Instagram, arroba Michael Risse. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!